Gente, já são 15 para o meio dia E eu não fiz nada até agora Pois é, eu só liguei a Dona Florinda Foi a Dona Florinda que aspirou a minha sala Não fui nem eu Ela deu aquela espirada Ajuda demais, gente Demais mesmo Dona Florinda é vida E eu estou aqui, gente Brinquei com o Teoman Ali, ó De professora Então eu fico ensinando ele Fiquei um bom tempo aqui brincando Porque ele me chamou Ele fica, brincar de professora Brincar de professora Eu fiquei um tempo ali brincando E aí Me alonguei um pouco Hoje é dia de ir para a academia Eu não sei se eu vou conseguir Porque diz que vai nevar, né, gente? Diz, por quê? Segundo a meteorologia Ia nevar na madrugada Não nevou Aí depois A meteorologia falou que ia nevar pela manhã Não nevou Porque já são meio dia E até agora nada Mas vai nevar assim A qualquer momento, sabe? Como eu só vou para a academia à noite Eu não sei se vai dar Provavelmente não vai dar para eu ir hoje, não Vamos ver, né, como vai estar a situação E eu não estou me sentindo muito bem hoje, não, gente? Eu estou com mal-estar A gente é ser humano, né? A gente não é máquina Então tem dia que a gente não está legal Tenho certeza que isso também acontece com você Às vezes Não é dor Não estou sentindo dor Nem muito É mal-estar, sabe? Eu acho que a gente tem variação hormonal, né, gente? Mexe com hormônio, essas coisas Aí às vezes me dá uma zonzeira Vai me dando mal-estar, assim, sabe? Tipo Eu fico me sentindo muito mais cansada É Não sei, gente Não tenho muita motivação, não, sabe? Assim E eu estou assim, gente Então a gente tem que também Respeitar um pouco o limite do nosso corpo, né? É um dia que a gente não está muito bem Então a gente tenta ficar um pouco mais quietinha, né? E é isso E a gente já está aqui Quase na hora do almoço Quase não, né? Já estamos na hora do almoço 11h56 Então Eu acabei de guardar minha louça Esvaziei tudo Vou começar a tirar essa loucinha aqui Coisinha de café da manhã Ficou algumas coisas de ontem à noite Eu limpei depois do jantar Mas não foi tudo que coube Na minha máquina Depois a gente comeu frutas Aí ficou prato de frutas aqui A gente sempre toma um café Alguma coisa e fica Vou fazer esse chazinho aqui No stress Ele é um chazinho para a gente relaxar Ele tem muitas coisas Olha, gente Passiflora Ele tem camomila Maçã Erva doce Canela Ele tem Lavanda Ele tem aroma de baunilha É bem gostosinho, gente Então eu vou fazer um chazinho Porque hoje é dia Assim A gente já não está muito bem Sabe Tem dia que a gente tem que pegar leve Não é todo dia Que a gente é produtivo Eu recebo mensagens de pessoas Falando assim Nossa, Dani Você faz tanta coisa Eu já não aguento Fazer esse tanto de coisa Num dia só Gente Num dia Que eu estou bem Eu faço Gente Eu dou aquele pique Você sabe Saiu correndo É tudo no desespero Para tentar terminar O mais rápido possível Para depois eu ficar tranquila Mas não é todo dia Que a gente é produtivo Tem dia que a gente não está bem E está tudo bem Está tudo bem não estar bem Porque a gente é ser humano Então a gente tem que respeitar Os nossos limites Aí a casinha vai ficando aí Amanhã a gente já está melhor Acumula um pouquinho de trabalho Mas aí a gente vai E faz Deixei meu chazinho lá na infusão Depois que eu tomar o chá Eu vou servir o almoço Mas enquanto isso Eu vou dar uma manutenção Muito rápida no banheiro, gente Eu gosto de usar Esses lenços umedecidos Que é próprio para limpeza Eles já vêm umedecidos Com produtinho de limpeza Um cheirinho agradável Um alquinho E é muito rápido Eu pego um lencinho desse aqui Passo tudo aqui Passo no vaso Passo aqui por cima E acabou, gente Isso daqui mantém a limpeza Por muito mais tempo Porque o teu mam Vem lavar a mão Pinga tudo aqui A toalha fica suja Então a toalha eu também troco Tava eu aqui Limpando a cozinha do almoço Já coloquei toda a louça Para lavar Só ficou um negocinho De cupcake ali Não coube na máquina Depois eu lavo Sempre fica alguma coisa Para fora Não tem jeito Aí Eu vou fazer uma tarefinha extra Hoje Que já vai contar Com tarefa extra Porque não deixa de ser Uma tarefa Apesar de ser uma coisa simples Vou colocar pano de prato E uns paninhos que eu uso aqui Para passar na bancada Na pia Vou colocar de molho Na água sanitária Então antes de colocar Na máquina de lavar roupa Eu deixo aqui de molho Para poder fazer Uma limpeza mais profunda Que eles ficam manchados A gente passa Tudo aqui Cai chá Passa no chá O chá mancha Então a gente não tem punk Aqui em casa Então a gente tem que fazer Isso aqui Eu coloco com água fervendo Aí sobe um vapor tóxico Porque é água sanitária Eu abro aqui a janela Fecho a porta da cozinha Ninguém entra aqui Até o negócio esfriar E eu vim torcer E aí eu coloco na máquina De lavar roupa Para terminar de bater Coloco com vênish Porque fica bem perdido Vou fazer isso agora O chá mancha E olha que coisa mais bela. Hoje para o meu lanchinho da tarde eu fiz esse pão de queijo de frigideira. Na Turquia tem polvilho doce, que é chamado de tapioca nişastasan. Amido de tapioca, mas é o polvilho doce. E polvilho, gente, sempre faz, né? Isso aqui, acontece isso aqui. Mas tudo bem. Eu agora estou fazendo um cafezinho. Estava aqui passando o mope, né? Porque já me deu uma agonia. Então eu já passei tudo aqui na cozinha. Deixei ele aqui para dar continuidade depois do nosso cafezinho. Gente, esqueci de colocar um pouquinho de sal no pãozinho de queijo. Já ficou meio sem sal. Porque o queijo já tem sal, né? Mas já ficou meio sem sal. Hoje eu estou esquecida do sal. Eu faço ovos mexidos de manhã. O pãozinho mexido para a gente hoje. Esqueci do sal. Agora esqueci do sal de novo. Meu Deus do céu. Ah, e outra coisa, né? Deixa eu te falar. Nada de neve, gente. A meteorologia se enganou feio. Porque estava há dias falando... Mandando alerta. Eles estavam mandando alerta, né? Para a gente se preparar que o negócio ia ser brabo. Nem um floquinho. Gente, não tem neve. Mas está 2 graus. E eu não coloquei luva. A minha mão está congelando. Ai. Mas vamos lá. Pelo menos vai dar para ir malhar. Naquela alegria. Só que não. Ai, ai. Não tem a minha melhor versão. Mas a vida é um leque. E sempre devolve tudo aquilo que lhe ofereço. Jamais me lembro. Eu fujo que não existem dificuldades. Mas reconheço todas as minhas capacidades. E superá-las dia após dia. Me sinto confiante. Sou saudável. Me sinto disposto. Me sinto pronto para receber todas as bênçãos. Gente, sextou por aqui. 11h30 da manhã. Eu acabei de lavar esse meu banheiro aqui. Que é a suíte, né? Aqui é onde a gente toma banho. E o outro banheiro. Ele é como se fosse um lavabo. Ele tem chuveiro. Só que a gente só usa a pia. O vaso para fazer xixi. Essas coisas. E aqui a gente usa para tomar banho. Escovar o dente de manhã. Essas coisas. Esse banheiro fica mais sujo do que o outro. Então. Hoje eu lavei tudinho. Eu deixo a vida secar. Eu lavo a vida seca. Eu não fico secando coisa não, gente. Que eu acho uma perda de tempo. Isso aqui seca sozinho. E fica tudo brilhosinho e bonitinho. Depois que secar, eu venho trocar as toalhas de banho. Venho colocar a toalha ali na pia. Venho desinfetar as escovas de dente com água fervendo. E bicarbonato também. Às vezes eu coloco só água fervendo mesmo para dar aquela desinfetada. E aí. Tudo finalizado. Agora eu preciso levar esses produtos para lá. Aqui no quarto. Eu só vou dobrar a coberta. Dá aquela esticadinha maneira. É isso. Eu esvaziei o cesto de roupa. Só joguei essa blusinha aqui que eu achei no meio do caminho. Deixei um mope aqui. Eu quero passar um mopezinho aqui no quarto hoje. Tirar uma poeirinha. Hoje eu vou dar uma estendida. Hoje eu ainda vou continuar limpando. Até um pouquinho depois do almoço. Para deixar a casa prontinha para o fim de semana. Que aí domingo eu já fico de bobeira. Já cuidei do Leon. Já dei aquela. Quer dizer, Dona Florinda. Já deu aquela aspirada básica aqui na sala. Eu já ajeitei a cozinha. Limpei o fogão. Passei o pano na bancada. Hoje, olha que sol maravilhoso. A previsão. A meteorologia. Errou feio na previsão do tempo. Que eles anunciaram neve. Que a neve podia chegar até 20 centímetros. No chão. Que era para a gente se programar. Se preparar. Abastecer a casa. E não caiu um floco de neve sequer. Neve mesmo só tem ali nas montanhas. Está parecendo um monte e fuge. Mas diz que vai nevar ainda sim. Por esses próximos dias. Com certeza está dando um monte de neve aí na previsão. Vamos ver. Mas hoje está sol. E está frio. Eu acho que está... Deixa eu ver. 4 graus. 4 graus. Gente. Está fazendo lá fora. 4 graus. Mas agora depois do almoço. Eu quero finalizar as minhas coisas. E eu quero sair um pouquinho com o teu mão. Para caminhar um pouquinho aqui pela rua. Embaixo do solzinho. Bem agasalhados. Porque está bastante frio. Mas para a gente tomar um pouquinho de sol. Que é muito importante. É a vitamina D. Então é importante para a nossa vida. O sol é vida. Então gente. As tarefinhas que eu tenho que fazer. É bem pouquinha coisa. Porque está tudo mais ou menos no esquema. Aquelas casas perfeitas. Você não vê por aqui não. Mas está tudo mais ou menos limpo. Mais ou menos no esquema. Organizei também a varanda. Está limpo. Aqui está limpo. Está tudo aspirado. Eu lavei o banheiro. Eu já estendi roupa. Daqui a pouco eu vou lá. Lavar mais um pouco. Porque está fazendo frio gente. E a roupa está acumulando. Muito. O meu cesto está transbordando de roupa. E as roupas demoram a secar. Aí o que eu faço? Quando a roupa está quase já seca. Está só um pouquinho úmida. Eu já tiro do varal. Para liberar espaço. Que eu tenho só um varalzinho. E eu coloco no meu aquecedor. Que fica lá no meu quarto. Coloco tudo aqui em cima. Aquela pilhazinha de roupa. Isso aqui fica bem quente. E a roupa termina de secar. Num instante. É as técnicas. Gente. Hoje eu estava limpando essa mesinha aqui. E aí quando eu vim limpar aqui assim no cantinho. Tinha uma farpinha. Isso daqui não vale nada né gente. Tinha uma farpinha. Não sei se dá para vocês verem. Olha essa farpinha aqui. Está vendo? Ai peraí que não foca. Ah gente. Essa câmera aqui. Está vendo? Olha. Essa porcaria dessa câmera. Aqui ó. Ah. Vocês viram aí já né? Gente. Essa farpinha entrou no meu dedo. E passou o dia dentro do meu dedo gente. E eu estava assim. Que dedo que era? Nem lembro mais esse aqui. Repara minhas unhas não. Já reparou né. Só porque eu falei. E eu estou assim. Será que tem uma farpinha aqui? Ou será que é impressão minha? Eu assim. Não tem. Tem alguma coisa aqui sim. Agora eu peguei a pinça. Estou aqui cutucando. Aí consegui tirar. Graças a Deus. Mas eu fico pensando. Já pensou se entra na mão da criança. De uma criança pequena. Tipo o Teoman de três aninhos. É muito chato de tirar o negócio do dedo. Aí é complicado né. Já estou querendo trocar essa mesa. Comprar uma de plástico. Porque eu acho melhor. Isso aqui solta farpa. Quando a gente comprou eu já imaginei isso. Dói bastante né. Coisa chata. Olha. A preguiça. Olha o Zé da preguiça. O Zézinho. O Zézinho da preguiça. Ele adora dormir aqui em cima do aquário gente. Fica esse barulhinho do aquário ligado sabe. Tipo o barulho de motorzinho. Acho que ele fica com a preguiça. Né Léo. Né Léo. Leozinho, Leozão. Leozinho, Leozão. Oi gente. Estou com preguiça pessoal. Estou com preguiça pessoal. É riqueza de mamãe. Riqueza da mamãe. Fiquei vendo aqui e falei. Gente, será que tem uma puguinha aqui? Não. Ele não tem pulgas mais. Mas eu estou vendo o negócio. O Talga chegou. Não é pulga não. Gente, o Talga chegou aqui mostrando. Na meteorologia ó. Que está dizendo aqui que vai nevar. Vai nevar amanhã. Estou gravando esse vídeo na sexta né. Sexta noite. Sexta noite está começando em nove de seis. Seis da tarde amanhã começa. Segundo a meteorologia aí vai nevar né. Desde as seis da tarde aí no sábado. Depois no domingo o dia inteiro. Aí tem na ter... Aí na segunda não. Aí terça tem neve. Quarta tem neve. Será que é verdade gente? Porque eles erraram feio nessa última previsão. Mas a última vez eles erraram muito feio hein. Agora vamos ver. A gente se programou. Fomos no mercado. O mercado estava cheio. O pessoal estava tudo doido. Porque eles falaram que podia nevar 20 centímetros até de neve. Aí não caiu nenhum floco. Vamos ver agora né gente. Olha o Taga vai fazer a striptease. Vou fazer a minha máscara. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí